E aí galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do meu canal Esses dias eu fiz um desafio aí bem legal e eu falei sobre 30 cidades 30 fotos que eu tirei e expliquei um pouquinho sobre cada uma delas Se você ainda não viu esses episódios, são 30 episódios, é só olhar aí os dias anteriores Só lembrando que eu tô fazendo um vídeo por dia Então tem 30 dias pra você ver sobre essas cidades Hoje é uma dica de prata que eu vou dar aqui pra você Principalmente pra você que tem um cartão Visa Platinum ou Visa Infinity Você sabia que tem um site com vários benefícios pra você reservar hotéis de luxo pelo mundo? Então vamos conhecer agora o Visa Luxury Hotel Collection Um dos benefícios pra quem tem a bandeira Visa E você pode só reservar hotéis assim sensacionais pelo mundo todo Usando seu cartão direto em um site Vamos conhecer então um pouquinho dessa dica de prata de hoje pra você Pois é, tem muita gente que tem um cartão de crédito e nem sabe que ele oferece muito mais benefícios Que ficam um pouquinho até escondidos porque não é tão bem divulgado Isso eu confesso Mas é por isso que eu tô aqui pra dar essa dica pra você Não perder os benefícios que você tem aí no seu bolso, na sua carteira Direto no seu cartão de crédito É só você entrar então no site www.visaluxuryhotelcollection.com.br E aí você vai poder ver aí todas as promoções, algumas ofertas E vai poder pesquisar também sobre hotéis de luxo pelo mundo todo Tem várias cidades aí com só hotel, só hotel filé Eu tava falando com uma amiga hoje sobre isso E aí eu resolvi dar essa dica de prata pra você não perder esse benefício aí Que talvez você esteja deixando passar Acesse o site, faz o seu cadastro aí do seu cartão, tudo direitinho Faz uma pesquisa E sabe o que é melhor? Quando você faz a reserva diretamente por esse site Você ganha vários benefícios que nenhum outro site de reserva de hotel dá pra você Reservando um hotel pelo Visa Luxury Hotel Collection Você ganha algumas vantagens a mais por ter o cartão Visa Platino Infinity E tem 7 benefícios exclusivos Garantia da melhor tarifa Elevação automática do nível do quarto no momento da chegada Se tiver disponibilidade Internet complementar se disponível Café da manhã grátis para duas pessoas Voucher para comida ou bebida de 25 dólares o voucher Status de hóspede VIP Leite checkout mediante solicitação quando disponível Tem muitos benefícios mesmo De repente você cota aí, faz uma cotação Pesquise em alguns sites de busca de hotéis Mas também entra nesse site do Visa Luxury Hotel Collection Pode ser que você se dê bem Eu já me dei bem em algumas cidades E consegui tarifas melhores nesse site do que qualquer outro site E o bom é que eu ainda ganhei esses benefícios aí Como café da manhã que não estava incluso na tarifa de outro site Então tem algumas coisas bem legais que vale muito a pena Um dos exemplos é quando eu fiquei em Mumbai No Taj Mahal Palace Eu fiz a minha reserva por esse site Garanto que dá tudo certo Muito bom Fui muito bem tratado E ainda ganhei um upgrade de quarto na minha chegada E isso então só vale para você que tem o Visa Infinity Ou Visa Platinum Dá uma olhada no site E não perde a sua próxima reserva de hotel Pelo Visa Luxury Hotel Collection Essa é uma dica de prata Que vale a pena você anotar aí, né? Tira o seu cartão Visa Faz a sua reserva E ganha muito mais benefício Ah, aproveita também A sessão que fala das promoções Tem sessão com 20% de desconto 30% de desconto Quarta diária grátis Se você fizer 3 reservas Todos os hotéis e resorts de luxo Que no momento estão fazendo alguma promoção E aí você pode aproveitar aqui E conferir cada uma delas Quem sabe não encaixa no seu roteiro de viagem Tem muita coisa boa aqui para você ver, viu? Dá uma olhada E fica aqui no luxo do seu cartão Visa E tem também a informação do Visa Concierge Se você tiver alguma dúvida Você que tem o cartão Visa Platinum E Visa Infinity Você pode ligar para o Visa Concierge E eles tiram todas as dúvidas E podem, inclusive, fazer a reserva para você Então, ó Dá uma conferida nessa parte também Porque, de repente, compensa muito Na sua próxima viagem, hein? Se você gostou, então, dessa dica de prata de hoje Do Visa Luxury Hotel Collection Já sabe Deixe aí o seu joinha Deixe o seu like se você gostou do vídeo E dá dica Aproveita também para compartilhar esse meu vídeo de hoje Para que muita gente saiba desse benefício Para quem tem Visa Platinum e Visa Infinity Vamos todo mundo viajar com muito mais vantagens E se depender de mim Você vai sempre viajar com uma dica de prata imperdível E aproveita também Se você ainda não é inscrito no canal, ó É só clicar aqui para se inscrever E acompanhar as minhas experiências E cada dica de prata que eu tenho Para dar ainda para você E são muitas Anota aí, então E a gente se vê amanhã Em mais uma experiência Ou mais uma dica de prata Um grande abraço E até já E até já